Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, se você é da família Geek eu já sei que você deu aquela biguda no like Se você não é da família Geek, o Geek tá esperando pra se inscrever e ativar as notificações, tem muita coisa bacana aqui no canal sobre Oblox Studio Beleza galera? No vídeo de hoje eu vou fazer um poder novo para o Magic Island, nossa série de magias E esse poder vai ser o poder de eletricidade, é isso mesmo, de raio, a gente quer um raio que vai atingir os outros players E é muito bacana esse poder, beleza? Pra esse tutorial eu vou precisar de duas animações, as animações você vai ter que fazer essas animações Eu fiz a minha aqui, a primeira animação é a animação de soltando o poder, ó Essa aqui é a animação de soltando o poder, bem simples, puxa o raio de cima e joga pra baixo, beleza? Se você não sabe fazer animação eu tenho um vídeo aqui também no canal sobre a animação, dá uma olhada lá antes de fazer a sua animação Beleza? Então assim, pra você seguir esse tutorial você não precisa de animação, você pode fazer tudo sem animação Mas eu acho legal fazer animação pra ficar mais bonitinho o poder, beleza? A outra animação é a animação do eletrocutado, é o cara que vai receber o choque, olha aí o que ele faz, ó E cai, ó, e cai, ó, e cai ele trocutado Como é que você faz essa animação? Você vai pegar dois pontos aqui e um ponto aqui, ó E você vai criar esse carinha bem aqui, você vai em track e em wiggle Quando você clica em wiggle, entre esses dois, você seleciona os dois E você vai clicar aqui em track, wiggle, e você vai dizer qual é o ângulo que você vai modificar Então você brinca um pouco com esses ângulos, eu botei eu acho que 10 no XYZ E criou essa animação assim bem louca, beleza? E ele vai criar esse negocinho, essa linha reta aqui entre eles Então, é bem simples fazer, fique brincando aí até você fazer uma coisa legal Depois você usa essas animações e essa animação que eu vou fazer aqui dentro do jogo Beleza? Então bora lá para fazer esse carinha Vou pegar um totalmente vazio aqui E a gente vai fazer do zero tudinho esses carinhas aqui Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é criar dentro de workspace Eu vou criar uma tool, dentro dessa tool eu vou criar uma parte E essa parte aqui eu vou colocar, deixa eu botar como se fosse um cajado assim Vamos fazer um cajado, um cajado É como se fosse um cajado de... Olha lá, um cajado maluco Beleza, então essa parte aqui eu vou chamar de handle E esse aqui é o que o player vai pegar na mão, beleza? Vou colocar esse carinha aqui para dentro de starter pack Para o player começar com ele na mão E dentro de tool eu vou criar um script E esse script vai ser o script de raio cliente Eu vou chamar de raio cliente Raio cliente Por que cliente? Porque é o player Poder botar raio player Não, mas é melhor colocar cliente porque é o outro raio vai ser o servidor O servidor é o que vai receber Ou então raio send Raio Raio Envio Send Vou colocar no inglês Send Send enviar Envio a informação para o servidor E no servidor vai ter um outro script chamado receive Que é para receber essa informação Beleza? Nesse raio No raio send Vai ter só a informação E quando eu clicar ele vai executar Ele vai executar as animações E tipo, botar o player para olhar para frente E assim por diante E no servidor ele vai fazer Ele vai pegar e vai criar o raio propriamente dito Beleza? Dentro de replicated storage A gente vai criar também Replicated storage Vamos criar um remote event Você não sabe o que é o remote event Eu sugiro fortemente que você veja o vídeo de remote event No canal do Nubial Pro A gente tem lá um vídeo só sobre isso Eu vou chamar de raio event Quando esse raio for ativado Quando esse evento for ativado O servidor vai criar um raio para mim Então eu vou mandar essa informação A partir do cliente Que é esse carinha bem aqui Beleza? Então vamos logo fazer assim Vamos pegar aqui script Vamos abrir aqui o local script dele Script.parent Ponto activated Toda vez que você usa essa aqui Toda vez que você está com uma tool Você aperta na tool Ele vai executar esse cara O activated Dois pontos Connect Abre parênteses Function Abre e fecha parênteses Vamos dar um enter aqui E agora eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar assim Print É... É... Raio Ativado Vou colocar assim Raio ativado Vamos ver se está tudo funcionando Se está funcionando Certinho esse cara aqui Vamos clicar em view Output Para eu ver o output aqui Vou dar um botão direito Clear Clear E agora vamos rodar esse carinha aqui E vamos ver se quando eu aperto com o botão esquerdo do mouse Se aparece alguma coisa no output aqui Eu sempre falo para os inscritos Para vocês testarem sempre as coisas que você está fazendo Ó, está aqui o ato Clica na mão Está aqui o meu cajado Cajado do poder Vou clicar E olha o que é que aparece Aparece o raio ativado Beleza? Então já está funcionando aqui a minha tool Vou clicar no stop E agora eu vou fazer a seguinte coisa Eu vou criar uma função Para quando eu apertar Para quando eu apertar Em determinado local É, do Em determinado local do mouse Ele O player Ele se vira para esse local Beleza? Então eu vou clicar aqui Function Local function E eu vou colocar assim Olhando Olhando mouse Vou colocar o que chama de olhando mouse Olhando mouse Esse vai ser o nome da função Quando eu chamar ela O player vai olhar para a posição do meu mouse E ele vai girar Toda Para onde ele estiver olhando Ele vai girar para onde eu estou apertando no mouse Beleza? Eu vou precisar desse cara aqui A parte principal dele Eu vou chamar de root Parte É o que eu quero E aqui eu vou colocar o tempo Que é o tempo É Que ele vai demorar Para olhar Para o O Para o Ele vai girar, né? Então eu vou colocar aqui o tempo Root parte Tempo Beleza Agora que eu vou fazer o seguinte Eu vou criar duas coisas Eu vou colocar um Body Giro Para eu girar o player E eu vou criar um body Position Para eu posicionar o player Para onde eu quero Essas duas coisas que eu preciso fazer Se você não sabe o que é body e giro Que é body position Eu também tenho vídeo sobre isso No canal Beleza? Então vamos lá Vou colocar aqui Vou chamar de B Giro Que é body giro É igual a Vou criar um novo body giro Instance.new Abre parêntese E aqui eu vou chamar de body giro Talvez eu faça um pouco mais rápido As coisas aqui, galera Porque quem está acompanhando Essa série já é um pouco mais avançado Então Fazer poderes Geralmente é um código grande Então eu vou explicando E eu vou digitando bem rápido Porque qualquer coisa Que você não saiba Você já dá uma pausa Ou então coloque mais lento E Mais ou menos assim eu vou explicando Então a primeira coisa que eu tenho que fazer Aqui é o max torque Que eu vou pegar a força máxima dele Eu vou colocar aqui Vector 3.new Abre parêntese E eu vou dizer que a força máxima É o máximo possível Como é que eu faço isso? Ou eu boto um número muito grande Aqui X, Y, Z Ou Eu uso essa estratégia Max.hield Max.hield Max Math Math é matemática Math.hield Ele já pega o número grande Para mim E eu vou só copiar a escala Três vezes X Y E Z Beleza Então eu já tenho aqui o max torque O máximo torque possível Agora eu vou pegar o body giro E eu vou pegar o power Que é a poder do giro O power é bem grande também P.p é igual a 2000 Para conseguir girar bem fácil O player Beleza E agora eu vou pegar aqui o body giro P.c frame É igual Agora eu vou mudar A posição do player C frame P.new Para onde eu quero olhar Eu quero olhar Para o root party Aqui Eu quero mudar O root party Root party P.position E eu tenho que olhar Para onde Qual o destino O destino É o meu mouse Só que eu ainda não peguei o mouse Então vamos pegar o mouse Aqui Local player É igual a game.players P.localplayer Estou pegando Player local E agora eu vou pegar O mouse desse player O mouse É igual a player Ponto Como é que eu pego Ponto Não Dois pontos Como é que eu pego O mouse Get Mouse Abre Fecha parênteses E agora eu tenho O mouse do player Então eu pego o mouse Do player Aqui Eu quero que o meu player Ele gire Que o c-frame Eu estou modificando O c-frame É para ele girar Gira Para que posição Eu pego Root party Gira para o mouse Ponto Hit O ponto Hit Ele mostra Para onde o mouse Tocou Ponto Hit Ponto Position Aqui O player Vai girar Automaticamente Para o mouse Para onde Para onde eu quero Beleza Então aqui Eu vou colocar Aqui A Body Giro Ponto Parent Quem é o pai Desse cara É o root party Porque é ele Que eu estou girando Vou colocar ele Dentro do root party Beleza Agora eu vou fazer Quase a mesma coisa Só que Para o body Position Toda vez que você Utiliza um body Giro Você geralmente Tem que utilizar Um body position Também Porque o giro Ele gira Mas sofre O efeito da gravidade Também Então Nem sempre a gente Quer Ele gire Utilizando a gravidade Como efeito Então Vamos ter aqui O novo Agora não é Body de giro Agora é Body pos Body position Body Position Então aqui Criou body position E agora Eu vou fazer O seguinte Body pos Ponto Maxi force É igual A mesma coisa Que eu coloquei Aqui em cima Eu quero Que seja Muito forte A força Aqui O máximo possível Eu quero Que seja O maior Possível Body force Só copia Aqui em cima Bota Aqui embaixo Depois B pos P Que é a força Vou colocar Mil Acho que Dez mil Tá bom Dez mil Tá bom E agora Eu vou colocar Aqui a posição Dele Ponto Position É igual É igual A Root Parte Ponto Position Beleza Então já Se eu Já coloco Ele na posição Do próprio Do próprio Player E agora O que eu vou fazer Galera Agora eu vou fazer Com que Ele fique girando Até onde eu quero Depois eu destruo Tanto o body Position Quanto o body O body Gyro Que o body Giro Beleza Para isso Eu vou criar Uma função Extra Chamada Spawn O que o spawn Faz Isso aqui Isso aqui É uma função Quando você executa Ela Ele vai executando Linha por linha Opa Linha por linha Ele vai executando Linha por linha Quando chega bem Aqui Se eu Por exemplo Se eu deixar Um wait Aqui Um monte Assim O meu código Ele vai automaticamente Parar aqui Então tudo Do meu código Vai parar Aqui Beleza Então se eu quero Rodar uma outra Coisa Eu utilizo O spawn Então o que o spawn Faz Mesmo que eu pare Aqui Eu poderia Colocar um spawn Aqui É como se ele Criasse uma outra Uma outra função Aqui dentro Que roda Executa Mesmo se essa função Ela não está sendo Executada Então isso se chama Spawn Beleza Isso aqui é uma coisa Um pouco mais avançada Abre e fecha Aparente Aqui Vou colocar uma função Aqui dentro do spawn E eu estou dizendo Olha spawn Cria uma nova função E executa ela Mesmo independente Dessa aqui Está funcionando Ou não Então se essa Que ela está funcionando Ele cria essa função E ele vai executar O que ele tem que executar Aqui Beleza Isso faz com que o jogo Não fique travado For I igual a 1 Eu vou rodar 50 vezes Um for Estou criando um for Aqui De ir até 50 vezes E eu vou girar O botar aqui o bodygyro Aqui em cima Bodygyro Ponto Cframe É igual A cframe Ponto new E agora Eu vou girar ele Para essa mesma posição Que está bem aqui Eu vou simplesmente Copiar esse carinha Que está tudo aqui em cima Vou colocar aqui embaixo Beleza Depois O que eu vou fazer Eu vou esperar Um tempinho Wait E aqui o tempo Que você demorou Para rodar Tempo Tempo E aqui você vai Dividir por um valor Eu vou colocar 60 aqui Para você colocar Como se fosse em segundos Beleza Então você vai colocar Um valor lá E você vai colocar Aqui em segundos E você vai transformar Esse cara para segundos Depois que você Executa Esse cara Que ele gira Ele fica girando O que eu tenho que fazer Depois que ele faz isso Eu simplesmente Destruo Tanto o body giro Quanto o body position Beleza Agora eu vou destruir Eles aqui B Pós Dois pontos Destroy E aqui O B Giro Dois pontos Destroy Beleza Então a Execução Do giro É essa função Aqui Então ela vai executar O giro Nessa função Por que que eu utilizei O spawn E não utilizar Uma outra função Porque o spawn Ele Ele Cria A função Mas ele Continua Executando Tudo que está Aqui embaixo Ele não Para a execução Ele cria Execução E continua Executando Tudo aqui embaixo Beleza É como se ele Criasse um filho De um Da função E executa Independente Do pai Tá O que que está Acontecendo Agora Beleza O que eu tenho Que fazer Agora Agora Eu tenho Que pegar Eu tenho Que chamar Aquela função Essa função Aqui Então olhando Para o mouse Eu vou colocar Bem aqui Olhando para o mouse Abre e fecha Parênteses O que que eu preciso Do root E do tempo Root parte É o root parte Do próprio player Então se eu quero Root parte Do próprio player Eu vou pegar Aqui em cima Então vamos pegar Aqui em cima O root parte Do player Então eu vou colocar Então eu vou colocar Aqui o local Share É igual a Player Ponto Caracter Então eu pego O personagem Lembra Qual a diferença Entre o player E o carácter O carácter É o que fica Dentro do work space É o player Que fica dentro Do work space E esse player Aqui em cima É o player Que fica dentro Desse carinha Aqui O players Onde fica Backpack Onde fica A parte De interface Gráfica É como se fosse O player virtual E esse aqui É o player real Só que esse cara Nem sempre Ele está pronto Quando você chama Player.caracter Nem sempre Ele está pronto Então tem que fazer assim Ou espera Ele está pronto Player.caracter Added Ou seja Quando o carácter For adicionado Ao jogo Dois pontos Wait E espera Então ele vai esperar E essa linha 4 Ela só vai sair Da 4 Quando esse player Estiver com o carácter Pronto E agora Basta utilizar Eu pegar o root parte Agora Local Root parte É igual A share Dois pontos Wait For child Abre parênteses E aqui Eu vou chamar Root Não Humanoide Humanoide Root parte Beleza? Deixa eu Deixa eu dar o play aqui Deixa eu Só mostrar pra você O que a gente está pegando A gente está pegando A parte principal Do carácter Que é o Humanoide Root parte Beleza? Então vamos Porque aqui Workspace Geek Que louco E aqui Humanoide Root parte Esse carinha Bem aqui Ele está até marcando A parte principal Do nosso player E é isso que eu estou pegando Bem aqui Beleza? Isso que eu estou pegando Bem aqui Essa parte principal É isso que vai fazer O giro Do nosso player Agora basta eu pegar Esse cara E eu vou chamar a função Olhando o mouse Função aqui Humanoide Root parte E o que eu tenho que fazer Aqui Vírgula O tempo que vai demorar Para eu fazer esse giro Eu vou colocar aqui Um tempo igual a 2 Vamos ver se está funcionando Vamos dar o play aqui E Vamos ver se está funcionando Na hora que eu clicar O meu player Ele tem que automaticamente Rodar Rotacionar Para onde está o meu mouse Ó Pega na mão Vou clicar aqui ó Ó Virou Está vendo que ele está virando? Ele vira Ó Virou Virou Clicou Virou Ó Virou Virou Isso aqui é muito legal Isso daqui Isso aqui é uma coisa Que você tem que colocar Basicamente para todos os poderes Que você precisa Você tem que utilizar Esse carinha aqui Para ir para o play girar Para onde você está Apontando com o mouse Beleza? Vou dar o stop aqui A gente já está quase tudo pronto Vou fazer só um debounce Bem simples aqui Local debounce Igual a false E aqui eu vou fazer assim Se debounce For igual a false Então Não é dev É deb Então Aí você roda O Olhando o mouse E eu vou colocar logo Debounce Igual a True O que vai acontecer? Esse cara é falso Na hora que eu pergunto Se ele é igual a false Ele vai virar true Então se eu apertar de novo Ele já vai estar true Então ele já não vai estar mais falso Então ele não vai entrar aqui Então eu vou esperar aqui um tempo Tipo dizer Um segundo Depois de um segundo Ele volta a ficar falso de novo Então aí O if ele volta a entrar ou não Então isso faz com que eu só consiga clicar De um em um segundo Então o tempo que você vai colocar aqui É o tempo que você vai poder clicar novamente Nesse Nesse Olhando o mouse aqui Então você não vai poder clicar toda hora Toda hora Beleza? Agora que a gente vai fazer Agora a gente precisa acionar o raio Vamos acionar o raio Local ReplicatedStorage É igual a game Dois pontos GetService Abre aspas ReplicatedStorage Vou pegar o ReplicatedStorage E dentro dele eu vou pegar o raio Event Local Raio Event É igual a ReplicatedStorage Essa variável que eu criei Dois pontos Agora eu vou esperar O filho dela WaitForChild Abre aspas E o que eu tenho que esperar aqui? Raio Event É esse carinha bem aqui Então é esse cara Que ele está bem aqui dentro E aqui eu vou simplesmente Chamar ele Raio Event E eu vou Eu poderia Raio Event Dois pontos Fire Server Se você lembra Como é que você dá Você executa o Remote Event E você coloca o Fire Server Beleza galera? Dentro desse carinha Aqui que eu vou mandar aqui Eu vou mandar O mouse Ponto Hit Ou seja Quando eu clicar aqui Ele vai enviar Para o servidor Aonde que o player Clicou Que é onde está O mouse Ponto Hit Beleza? Então é isso aí galera A gente já terminou De fazer O nosso O nosso cliente Agora a gente vai fazer O nosso servidor Vamos lá Vamos fazer O nosso servidor Agora O servidor a gente vai colocar Dentro De Server Script Service Vou clicar no Maisinho Script E esse carinha Eu vou chamar Assim como eu chamei Raio Send Eu vou chamar De raio Receiver Ou seja O cara que recebe Receiver Recebidor Receive Não Só receive Receive Recebe Raio Recebe A do servidor Agora E vai receber Informação Que foi enviada Pelo Raio Send Aqui Que é o Nosso Cliente Beleza? Como que a gente vai fazer Isso agora? Vamos pegar Agora As variáveis Iniciais A gente precisa Variáveis Iniciais Quais foram as variáveis Iniciais Que a gente precisa Basicamente É esses carinhas Que esses dois Aqui Eu vou copiar Esses caras E vou colar Bem aqui Replicated Service E eu preciso Também do Raio Event Beleza? Então vou pegar Aqui Raio É Raio Event Ponto Como é que eu faço Para fazer Para ele ouvir Eu tenho que Colocar assim Ó On Server Event Dois pontos Connect Abre parêntese Funcion Abre Fecha parêntese E eu vou dar um enter Bem aqui Beleza? Esse carinha aqui Ele vai Eu preciso Receber duas coisas O player Que ele já vai enviar Automaticamente Toda vez que você envia Um file server Ele vai enviar o player E a outra coisa Que eu preciso Também É o mouse Hit É onde ele vai Tocar no mouse A posição do mouse Então vou chamar de mouse Position Mouse pause Beleza? E aqui eu vou colocar assim Print É Servidor Recebeu Recebeu Raio Recebeu Raio Colocar um print Aqui Para testar Lembra Tem que testar tudo Rápido Rápido Para saber Se tem algum problema Se já tiver algum problema A gente já A gente já Faz o teste Beleza? Clico aqui Em tool Vou clicar Olha aqui Servidor Recebeu O raio Então já Estamos tudo Pronto Para receber Esse raio Galera Deixa eu ver aqui Qual o tamanho Desse vídeo Esse vídeo Já está com 21 minutos Galera Então eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar No próximo vídeo A conclusão Desse nosso raio Porque esse vídeo Já está muito grande E eu não gosto De colocar vídeos Muito grandes Dentro do canal Senão os tutoriais Ficam muito cansativos Beleza galera? Então a gente fica por aqui E na próxima aula A gente vai Fazer o raio O raio realmente Propriamente dito Beleza galera? Falou Espero que você tenha gostado E fui! Tchau